Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Bom, hoje vamos fazer uma parte aqui do Jardim Utinga em Santo André, São Paulo. Tá chegando agora no nosso canal, aperte o botãozinho de se inscrever que tá aí embaixo, dê seu like e aperte o cinto porque já começamos, estamos aqui na rua Oliveira Pinto, então acabamos de entrar aqui nesta rua, aqui à esquerda nesse muro é o cemitério do Camilópolis e desta rua aqui pra baixo é considerado Jardim Utinga já, daí do cemitério pra lá é a Vila Camilópolis. Então vamos que vamos aí, uma rua aqui bem movimentada com mescla de comércio e residências e aí na frente é o cruzamento com a Avenida João Pessoa. Então vamos entrar aqui, deixa eu ver aqui, Avenida João Pessoa e nós vamos pegar aqui umas ruas bem locais que é o nosso foco de hoje aqui do Jardim Utinga. Então vamos lá, Rua Olegário Mariano, tava ali na placa escrito Jardim Utinga embaixo. Olha só que arborização aqui, que bacana hein, extremamente arborizado, numa rua muito residencial, parece rua de interior, olha só, gostei, muito bacana. Nós vamos continuar aqui pela Olegário Mariano e vamos explorar aqui mais um trecho da rua muito arborizado também, olha só que bacana hein, belas imagens da região, é isso aí. Então Rua Olegário Mariano, aí nós vamos dar uma circuladinha nesse trecho aqui, né, no Jardim Utinga. Aqui a conhecida Avenida Martim Francisco, veja, vamos pegar mais uma rua local aqui ó, o Alcântara Machado, então mais uma rua aí, bem local, como podemos detectar no visual. Este dia aqui em Solarado, bastante sol hoje, temos 27 graus aqui em Santo André, no Jardim Utinga. Aí ó, rua, deixa eu ver aqui, como é que é? El Shaddai, tá fechado aí o comércio aí. Então é isso aí, vamos continuando. Rua Alcântara Machado. Aqui são todas paralelas, né, então entre a Martim Francisco e a João Pessoa. Esse trechinho aqui do bairro. Então aí na frente nós vamos entrar agora na Avenida João Pessoa. E vamos lá, vamos explorando aí. Mais uma rua local. Aqui o Acláudio Manuel da Costa. Nossa, que céu bonito hoje, hein, tá bem claro. E olha a árvore aqui, um verde muito forte, nítido, né, bacana. Essas imagens aí da primavera, né. Isso aí, olha lá, mais uma rua local aí. Estamos explorando, olha lá, famílias, ruas com ares de interior. É, pessoal, isso aí, olha lá, bem bacana. Todos estarão aí na câmera, estarão aí no, sendo captados por nossa câmera, estarão no YouTube. Então vamos lá pela rua Claudio Manuel da Costa. Aqui já tem um pouco mais de, eu tô reparando, que tem um pouco mais de casas-terras. Na outras ruas a gente tinha uma mescla de predinhos, sobrados, né. Aqui já tô reparando um pouquinho mais casas-terras. Bem bacana. Percorremos mais uma rua, aquele Jardim Tinga, e nós retornamos aqui. Na Avenida Martim Francisco. Então vamos, opa, essa lombana me enganou, hein, achei que era mais baixa. Essa aqui me enganou, vamos ver aqui, vamos ver, vamos explorar aqui. Vamos lá. Olha que rua arborizada também, bacana, hein, olha isso. O Tomás Antônio Gonzaga. Então aí, vamos explorando aí o interior do Jardim Tinga. Mais uma rua bem residencial e bastante arborizada, né, olha aí. Provavelmente essa arborização aqui deve contribuir pra não deixar as casas aí muito quentes durante o verão, acredito eu, né. Então, olha lá, rua Tomás Antônio Gonzaga. Tem uns cruzamentos aqui, a gente tem que ficar um pouquinho atento. Então, vamos lá. Continuando aqui na Tomás Antônio Gonzaga. E aí nós vamos dar de frente com o radar aí na Avenida João Pessoa. Então, vocês fiquem atentos que aqui o limite é de 50 km por hora, viu? Se não, é notificação na certa, infelizmente, né. Então, aqui é a Avenida João Pessoa. E nós vamos pegar mais uma rua local, olha lá. Vamos lá. Rua Alexandre Herculano. Como vocês podem notar, é o mesmo predomínio. Tudo muito bem residencial aqui, não é? Então, a rua sem saída aqui, deixa eu ver, vamos dar uma... Ah, tá uma entrada aqui, vamos lá. O Engenheiro Rebouças, essa rua aqui sem saída. Eu tô vendo ali que nós não temos espaço de manobra. Então, eu vou até aqui. Olha, vocês estão captando as imagens e já vou fazer a manobra de retorno. E aí nós estamos, então, com a manobrinha aí, retornando na rua sem saída, chamada Engenheiro Rebouças. Então, contemplamos aí, vamos lá. E aí nós vamos retornar aqui à rua Alexandre Herculano. Um Ford Versalhes azul aqui à direita, não me lembro dessa cor, hein. Acho que esse carro foi pintado, mas enfim. É que eu tenho um modelo, né, tenho um veículo antigo de... Eu gosto de veículos antigos, né, e eu tenho um Ford Versalhes, eu não me lembro dessa cor. Mas enfim, vamos que vamos. Aí tá aí uma particularidade aí, uma... Da região aí, o Versalhes azul aí. Vamos lá. Vamos seguindo aqui pela rua Alexandre Herculano. E continua aí o predomínio de residências, inclusive umas bem antigas, como aqui à direita. Olha, bem antigo mesmo, hein. E a forte arborização. Então, vamos lá. Só circulando aqui no interior do Jardim Gutinga. Vamos lá, vai sair. Continuando aqui na Alexandre Herculano. Vamos pegar mais algumas ruas aqui. Ó, Martim Francisco, a Avenida Martim Francisco, vem até aqui. Começa lá no Parque das Nações e vem até aqui essa região. É, pessoal, é bem longa, viu? Vamos entrar nessa rua aqui. Rua Teófilo Ottoni. É, tem um colégio adventista aqui à direita. Colégio adventista do sétimo dia do Jardim Gutinga. Ah, tá, bacana. Então, tá registrado aí, ó. Seguindo aqui pela... O Ateófilo Ottoni. Predomínio aí, bastante residências aqui na localidade. Ó, a criançada aí brincando. Levando os cachorrinhos pra passear. Ó, tá uma pracinha legal aqui, hein. Tô, estamos vendo, ó. Como é que é o nome da praça? Vamos pegar aqui? Praça Oscar Klein, ó. Ó, o Jardim Gutinga. Olha que bacana. Olha aí, ó. Tá captado aí. Já contemplamos a pracinha aí. Bem tratada, por sinal, hein. Olha que bacana. Bem legal. Gostei, hein. Muito bem tratada. Praça Oscar Klein, então. Tô aqui, rua Teófilo Ottoni. E vamos percorrer esta transversal agora. E aí, quando nós terminarmos de percorrer esta transversal, encerraremos esta parte aqui do Jardim Gutinga com chave de ouro. Então, vamos lá. Rua Benjamim Constante. Nós pegamos todas as transversais aqui desse trecho. Né? Todas as paralelas, minto. E agora estamos pegando essa única rua transversal, que é a Benjamim Constante. Que é o mesmo predomínio, lá. Famílias passeando, tranquilidade, boa arborização. Um clima aí de interior, né. Bem bacana aqui o bairro do Jardim Gutinga. Ó, cuidado ao pedestre, ele tá um pouco distraído, eu acho, né. Então, os caras atentos aí com qualquer movimento. E é isso aí, pessoal. Contemplamos este trecho aqui do Jardim Gutinga. E sendo assim, podemos encerrar este vídeo com chave de ouro. Tá chegando agora no nosso canal? Aperte o botãozinho de se inscrever que tá aí embaixo. Deixe seu like e compartilhe com os amigos e familiares. E diretamente aqui da rua Benjamim Constante, no Jardim Gutinga, em Santo André, São Paulo, eu vou indo nessa. Um forte abraço a todos. E fui!